E o Enem está chegando. Com provas mais acessíveis e inclusivas, pessoas com deficiência têm mais oportunidade de ingressar na universidade. Aos 20 anos, o Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovada no Enem. Eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansiosa. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, a garantia de oportunidade, para que o surdo faça a prova na língua dele. Videoprova com a tradução de itens em libras, prova em braile ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem este ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade, aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes. E agora, como a gente retornou aos estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braile para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível. E que a gente espera que todos os estudantes façam uma excelente prova. E aí